Uma ação integrada das polícias civil e militar foi deflagrada na manhã desta quarta-feira na região nordeste mineira. 14 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão foram cumpridos. É a Operação Mútilos, ação para desarticular o tráfico de drogas em Nanuque e de uma organização criminosa do país. Nas últimas horas da madrugada, as equipes em Nanuque, no Vale do Mocuri, cumpriram mandados expedidos pelo Poder Judiciário. No bairro 7 de setembro, duas casas foram cercadas. Os policiais arrombaram o portão. Assustados, os moradores hesitaram em abrir as portas. Os investigadores insistiram. Aqui foram apreendidos um revólver, munições, drogas e dinheiro de origem duvidosa. Um morador foi preso. Do outro lado da rua, o mesmo tipo de ação. Um casal foi preso. Ao mesmo tempo, mandados eram cumpridos em outros pontos. A equipe do Canil, da Polícia Civil, veio de Belo Horizonte para ajudar nas buscas por drogas nas casas e até em Matagás. Em outro bairro, o Santa Helena, com a ajuda de um drone, foi possível acompanhar policiais. O delegado de Polícia Civil diz que um grupo de traficantes tenta se estabelecer em Nanuque. Nós já havíamos conseguido estancar, o ano passado, através desse serviço conjunto, com a nossa rede de inteligência, uma operação expressiva que nós tivemos, grande, com 25 mandados de prisão, e depois várias pontuais. Então, esse ano, a gente já, com esforço da Delegacia de Homicídio, de Inteligência, já veio mapeando essa organização criminosa que está atuando aqui na Tríplice Fronteira, com Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, para minar essa organização criminosa e estancar a violência que começou a ocorrer aqui em Nanuque, mas já tivemos uma redução significativa. Em alguns pontos de Nanuque, a pichação faz alusão a uma facção. A Operação Múltiulos envolveu 80 policiais, entre civis e militares. Eles cumpriram 14 ordens de prisão e 18 de busca e apreensão. O termo Múltiulos refere-se à ação das forças de segurança de cortar as ações entre um grupo criminoso de Nanuque com uma organização ligada ao tráfico de drogas em nível nacional. Durante seis meses, a Polícia Civil monitorou o grupo. Nas redes sociais, os integrantes exibiam armas de fogo, dinheiro e drogas. Este outro delegado diz que as prisões vão impedir o avanço da violência em Nanuque. Foi justamente para aniquilar de vez esse grupo criminoso. É um grupo extremamente violento. São eles que têm causado o aumento expressivo dos nossos índices criminais. E as investigações revelaram a ramificação desse grupo criminoso, oriundo do Rio de Janeiro, querendo instalar suas bases aqui em Nanuque. No entanto, as forças de segurança aqui trabalham ativamente em investigações eficazes, com rondas ostensivas e eficazes, que sejam capazes de coibir a ação desses criminosos. Dois suspeitos de gerenciar a quadrilha na cidade foram presos na Operação Múltiulos. São indivíduos altamente perigosos. Eles orquestravam, inclusive, a movimentação da Polícia Civil, da Polícia Militar, nos bárrios em que eles tinham o domínio territorial do tráfico de drogas, para evitar-se que fossem presos ou arrecadar substâncias entorpecentes ligadas ao grupo criminoso. Eles exibiam a todo momento armas de grande calibre, pistolas com carregadores alongados nas redes sociais. E eles se gabavam disso aqui na comunidade. E hoje a polícia veio justamente dar resposta para eles. As investigações indicam que traficantes usavam câmeras de segurança para monitorar a entrada da polícia nas comunidades. O comando da PM Nanuque espera que, após os trabalhos conjuntos, os índices de crimes possam reduzir. Vale salientar que essas ações e operações são muito exitosas para tirar de circulação aqueles indivíduos que trabalham nos bastidores, incomodando a paz e tranquilidade pública, em especial na mercancia de substâncias entorpecentes e também de homicídios. Vale salientar que, durante os trabalhos desempenhados aqui, em especial com coordenação direta da Polícia Civil, a Polícia Militar, nesse caso, quem entra em apoio para o dever de justiça, tem que se dizer isso, culminou no sucesso de aprender arma de fogo, de aprender significativa quantidade de drogas e prisão de 14 indivíduos que incomodavam a nossa tranquilidade e matéria de bem-estar da sociedade.